Fala galera, começando hoje aqui o segundo vídeo do ano, ano de 2022, né, começando animadão aqui É, vocês devem estar se perguntando cadê o jogo, né, tô gravando na minha área de trabalho Porém, a gente já vai tá abrindo o jogo aqui com vocês, né, vai tá abrindo tudo Porque hoje, como vocês devem ter visto no título, hoje vai sair o pack V1 da nossa, né, nossa save aí O save eu não sei se eu vou postar, né, galera, mas os packs de mods em geral que a gente tem O pack Goiás, né, que é o no mapa Goiás, eu vou tá disponibilizando todos os mods que a gente vai ter Ele tá utilizando lá, tá, então, já tá upando aqui, galera, né, eu quero tá mostrando pra vocês aqui, ó Já tá upando aqui, ó, acabou de upar agora, hein, deixa eu só ver aqui, ó Ah, meu drive aqui, ó, pack Goiás aqui, ó, isso aqui é música que eu tenho aí, ó Então tá aqui, ó, pack Goiás, né, o V1, esse aqui é o V1 Então são todos os mods que eu tenho no meu Farming Simulator 22 disponíveis, né Então, é... tá aqui, deixa eu só tentar gerar um link aqui, ó Deixa eu gerar aqui, ó, deixa eu botar em qualquer pessoa Quero copiar o link e eu quero entrar aqui pra mostrar pra vocês, pera aí Vamos jogar aqui, ó Jogamos aqui Acho que ele vai aparecer só assim mesmo, né É isso aí, meu, é isso aí que vai aparecer, beleza? Então, corre lá na descrição do vídeo, vai tá o linkzão fixadão pra vocês aí Pra poder baixar, fazer o download, né Então, são vários mods aqui, já quero tá mostrando pra vocês aqui, ó É... minha pasta mods inteirinha, tá? Então, todos esses mods aqui que eu tenho Vai dar 1GB de mod, né, dá 1GB e pouquinho Deixa eu ver aqui, pera aí É, propriedades Ó, 1.65GB, galera É o tamanho aí do... do pack, beleza? Bora lá, então já vou abrir aqui o nosso game Né, pra mostrar pra vocês Aí, acho que pode ser que dê uma lagadinha aí, ó Aí, pera aí, tinha tudo na minha tela aí Aí, ó, tá abrindo meu farm, ó Pode ser que dê umas travadas, umas bugadas, meu louco aí Mas é normal, tá? Tá aí Então, essa aqui é a abertura do farm Vou deixar rolar aí, né Só não vou deixar rolar o trailer, né Que é do farm 22 Isso aí, ó Isso é padrão, né Desde o farm 17, eu acho que é essa abertura da Giants, né Esse aqui é o trailer padrão do jogo, né Que a galera vai conhecer E aqui, galera Vamos lá, carreira Jogo 1 aí, ó O mapa do Goiás E tem muito mod, cara Eu já vou... Eu nem sei o que é essa parada aqui, ó Eu baixei, mas eu nem testei Vou testar com vocês, tá? Vou desfazer tudo e selecionar tudo Então tem muito mod, galera Tem muito mod O meu som, acho que dá Do jogo vai estar muito alto, né Mas tem muito mod, ó Eu vou ficar um pouquinho quietinho Vou mostrar pra vocês, ó Quantidade de mods que tem, ó Tem muitos mods, mano Tem bastante coisa, hein Bora lá Vou iniciar aqui Provavelmente meu áudio ficou bem alto E com a música, né Tomara que não Mas eu tenho bastante mod Bastante mods ali Então vou estar apresentando um pouco pra vocês hoje, né Então... Peço desculpa se o vídeo estiver meio travadão agora Dando umas lagadonas travadas É porque ele está carregando aqui E gravando ao mesmo tempo Então pode ser que o Actium Dê uma compatibilidade aí, né Com as quedas de FPS Mas é... É de boa, né Tá aí, ó Vamos esperar o nosso jogo carregar Tô carregando ele pela primeira vez hoje Recém liguei com o meu PC Espero ele carregar aí 68% 69% Tá quase, hein 85% 86% Ah, fechou Bora lá então, galerinha Tamo aberto aqui o nosso save Aqui, né No mapa Goiás Tá aí os nossos mods, galera Ó Então a parte dos mods que a gente tem Essa T657 aqui Tá inclusa Lá na... No pack, né É... Esse New Orleans aqui Tá incluso no pack Essa bazuca também Essa lavadora jato aqui, galera Ó, da Steel Também tá, né Incluso no pack Lavadora top da Steel Né Manzão Manzão tá incluso no pack Tudo que eu tiver de mod aqui Vai tá incluso, galera Ó, essa random aqui também Né Esse aqui já não Esse aqui é original do jogo Esses dois aqui Essa John Deezona S600 Aqui vai tá incluso no pack Cara Vai tá muito top, hein É... A case aqui é original do jogo Essa plataforminha aqui da Stara Vai tá incluso no pack também Vai ser bem legal Tem esse jacão aqui Incluso no pack também, né Que mais tem incluso no pack, cara A plataforma essa aqui é original Ah... Ah, lá no case, ó No case Deixa eu dar um tab no case aqui Pera aí É... Vamos ver qual que é o primeiro Ó, aqui no case Então a gente tem Um pack de plantadeiras Da case E da... E da... Outra marca lá Que eu não lembro o nome Eu já vou mostrar pra vocês, tá Eu quero falar outra coisa Aqui, ó Ah... Aqui, ó Vai tá incluso no pack também Esse tratorzão Massa aqui 95X, né Duas versões dele Dele Esse... Esse implemento aqui Pra poder fertilizar, né As uvas As parreiras Que é um mod Meio que digamos assim É... É... Fora do real Assim, ó Entre aspas, né Galera Porque ele tem uma largura aí De trabalho de 20 metros E ele trabalha com todo o vapor aí Que tá o trator Por que que eu uso isso, galera? Pra mim poder acelerar o meu tempo Pra eu poder fazer as gravações, galera Porque eu trabalho um pouco em off Eu não consigo fazer tudo isso aqui E galera É muita carreira de uva, mano Olha... Olha... Dá uma olhada É muita carreira de uva É muita carreira aqui, ó De... De azeitona Então, galera Dá um trabalho enorme Gigantesco demais Você fazer uma por uma aqui Passar uma por uma Então ele vai levar Cerca de... Seis carreiras aí, né Seis a sete carreiras De uma vez só Então eu tenho mais implementos Disse aí Esse aqui vai... Vai podar com toda... Toda velocidade, né Eu não tenho como mostrar aqui pra vocês Mas fazem o teste, né Bora lá, então Categoria da Farm Centro Sul, então É o TMzão, né Nosso TMzão que a gente tem Na bazuca Não vou estar mostrando muita coisa aí Porque não vai mudar muita coisa aí, né É... Esse aqui eu não sei o que que é Ah... Esse aqui é o Mercedão Eu baixei o Mercedão aí, ó Vai estar incluso no PEC também, ó Eu achei que dava de... Eita, deu uma lagada Eu achei que ia dar de a gente Utilizar ele como... Carreta, né, cara Mas não vai dar, não Ele só tem sistema de rolão, né É... Um Actros aí E não é brasileiro, né Infelizmente, mano Ah, não dá nada Vamos ver o próximo aqui, ó Tratores pequenos, né Tratores pequenos O que a gente vai ter aqui de mod, cara Uma 6zão aí, ó MF65X, né Uma 6zão 65X Vai ter capotinha E os pneuzinhos aí, né É... Um MF95X Que é o que a gente tem, né Tem os pneuzão brutão aí Né... Pneuzão filipado, cara Tem pneuzão filipado aqui, ó Rodas duplas Com... Com capotona Motorzão top Então tá disponível também, né É... Esses mods aqui, ó São os mods Do Olive PEC, galera Então Eu não sei o que que tem Nesse trator de diferente Porque eu não testei Ah, eu acho que é cavalaria Pode ser que seja cavalaria Que ele esteja mais forte Mais ágil Não sei, né Mas esses são os tratores Pra trabalhar com uva e azeitona Porém Esse trator aqui também dá Se você ponhar ele assim, ó Tanto o 65X Quanto o 95X Ele vai funcionar Vocês vão ter que botar Com pneus estreitos assim, ó Pra ele ficar legal, né Ah... Então vai do gosto de vocês Eu tô usando, acho que Continental Eu tô usando, ó Eu tô usando pneus finos, né Pneus estreitos assim, ó Né... Então Fica o gosto de vocês aí Mas esse aqui dá pra vocês Trabalharem tranquilo Com as uvas e azeitonas, beleza? Bora lá pro próximo aqui, então Tratores médios, galera O que que eu tenho Tratores médios aqui de mod? Tratores médios Eu tenho esse John Deerezão aqui, ó Esse aqui, ó O 7810 Top zero pra caramba também Tem pneu filipado no bruto Muito bonitinho É... Esse daqui, o 6M também Tratores um 6M Top pra caramba, ó 6M filézão aí Tá incluso no pack também, né Ah... O que mais? Aqui é... Tratores médios é isso Tratores grandes, cara Eu acho que não tem nada, hein Tratores grandes não tem nada É... Tem esse aqui Mas esse aqui é da class Quando eu comprei o jogo Então não tem como disponibilizar Esse aqui Porque vocês não vão conseguir Jogar, né Mesmo disponibilizando o arquivo Vocês não vão conseguir Localizando o jogo Porque eu não sei Ativação Sei lá como é que funciona Essa parada aqui, né Mas esse aqui Não é o caso Ah... Vamos lá Carroças então Aqui, ó De caminhão A gente vai ter então Essa Scania aqui Né Que eu achei Eu ia até comprar ela Mas achei muito zoada Vai ter o jacão aqui O colorido e o normal, né Normalzão aí, ó Jacão normal Vai ter esse mãozão Que é o que a gente tá usando Né E acho que é só isso De caminhão, tá Ah... Coletadeiras Coletadeiras tem um monte, galera Tem um monte, hein Cê tá doido Então S680 690 É só vocês configurarem Isso aqui é muito top Curtido demais Essas coletadeiras S550 A670 Aqui S780 E S790 E das 760 A 770 séries, né Essa aqui já é A 790 Original do jogo Né Do Forming 19 Essa aqui É a CR1090 Revolution Revelation É alguma coisa assim, né E essa aqui A TC57 Beleza Cara Plataforma Já vou lá Aqui em Coletadeiras de forragem Não tem nada Aqui também não É... Tecnologia de uvas Aqui então vai ter A coletadeira com a capacidade maior Né Essa original vem 3100 litros E aqui vem 15000 litros Eu acho que é a única coisa que muda E a velocidade de operação Aqui é 8 por hora Aqui é 28, né Então se você quer Um negócio apelão Tem também, mano Tem de tudo Fazer aceitando Seria o mesmo caso, né Em vários Será que teria alguma coisa? Acho que não, galera Acho que seria isso aqui, né Em carros Então eu tenho 2 mods Aqui, ó Tem um Volkswagen Um Golf 1983 Bichão aí Tá disponível também Tem essa Picapona Que eu vou estar comprando Em breve aí, né Picapona top Pra caramba Em breve eu acho que vou estar Usando ela aí na série Beleza? Sai dando uns vídeos aleatórios, né Vai estar disponível também, beleza? Eu creio que seria isso aqui Partindo pra essa par de ferramentas A gente tem aqui, então Essas carretinhas aqui, ó Bem legal mesmo Bem interessante Essas carretinhas Ela descarrega por aqui Isso que é bom pra transportar Azeitonas, né É bem legal pra transportar Azeitonas Tem a Random Basculante, né A Booker Basculante Esses mods aqui tem também Esse aqui eu modifiquei A capacidade Esses aqui são Roland, né O packzinho da Roland Normalzinho Tem também esse packzinho Aqui, galera De bitrenzão, ó Um bitrenzão Top pra caramba Aqui também Com mais capacidade, tá? Então tem esse bitrenzão aqui Que ele Até, inclusive Ele desacopla, tá? Eu não sei se esse aqui Desacopla Mas esse aqui Que ele tem um mod Desacopla tranquilamente, beleza? Partindo pra Autocarregadores aqui Então Bazuca A gente vai ter Apenas as Staras, né Esse modelo de Staras Esse modelo aqui também É... Plataforma de milho Apenas vamos ter aí As plataformas da John Deere, né Plataformas mod da John Deere É... Da New Holland E essa Star Brava aqui, tá? Plataformas de quarto e padrão A gente vai ter apenas aqui As plataformas da TC E da CRD90, tá? Então... Ah, e da Tucano também, ó Tem a coitura dele Da Tucano também Da... Da... Lá do Farm 19, tá? Então, bem bacana Isso aqui Ah... O que mais? Cultivadores Acho que não tem nada É... Tem esses mods aqui Que são da... Do pack de uvas E coisa arada, galera Então... Tem esse aqui De 20 metros Esse aqui também É... Esse aqui é padrão Se você quer jogar... Então... Se vocês querem jogar sério Assim, normal Que é que facilite, né Porque esses aqui São muito pequenos Então você vai ter que passar Duas vezes no espaçamento Então vocês vão usar Um desse daqui E um desse daqui, ó E... Então vocês vão... Esse aqui, ó Vocês vão usar o... TPN 140 aqui Mod E... Esse daqui Né É o Agri-Sendisk Que vai ser Largura perfeitinha Lá da... Da carreira É o que a gente estava usando Esses aqui Que tá escrito Olives and Grape Pack Esse aqui já é Modificado pra 20 metros, tá Então... Isso aqui vai facilitar muito Beleza? Cara, eu creio que seja isso aí Que eu não tenho mais Alguma coisa de mod Que eu não tenho mais nada Né E é isso aí, galera Beleza? Fica aí, então A dica... Ah, tem as plantadeiras, né Tem as plantadeiras aqui Pera aí É... Não é semeadeiras, não É plantadeiras mesmo, galera Ó Plantadeiras Aí, ó Tem esse packzinho aqui, ó Eu acho que é essas daqui Não, é essa aqui, ó É... É uma plantadeira da 15 E uma da... Da... Da case, né Ela planta... Planta direto Planta todas as culturas E com adubo, tá Então tem essas duas plantadeiras disponíveis E é isso aí, galera Esse é o nosso pack de mods aí Não tem muito mais Mais do que a gente Acho que até meu headset aqui, ó Parou de... De funcionar aqui Pera aí Aí voltou Então seria isso aí, né Nosso packzão de mods Que a gente tem disponível aí Então nesse pack de mods aí Tem... Contém uns mods bacanas também Que eu converti, né Hood Rider com Alt 1 Não é Alt H Você segura o Alt E aperta o número 1 Em cima do Q, né No teclado numérico de cima O Hood Rider, beleza? É... Mod de força Tem também Não fui eu convertir O mod de força Super força Tem o mod também aqui É... De zoom de câmera Aqui, né Beleza? Tem... Eu não sei se o de zoom de câmera Por dentro tem também Não, não tem Esse aqui acho que deu incompatibilidade Tava dando incompatibilidade Eu não consegui... Ter, né Mas tem pra dar zoom assim também, ó Ó... Aproximar aqui, ó E largar Você não pode fazer perto do trator, tá? Que mais tem? Ah, tem mod de passar o tempo Então vocês vão dar Contro... É... Contro... Contro K, acho que é, galera Não, peraí É... Vocês vão apertar Shift... Shift... Peraí, deixa eu lembrar aqui os botões É... Tá, você tem que deixar o... O caps look desativado, tá? Tem que deixar ele desativado Então é Shift K Você vai montar aí E botar pra... É... Seis mil vezes Né? E... Shift K de volta, né? Farm Forward É... Farm Forward Timer Factor 10 É seis mil vezes E... Um é seiscentas vezes, tá? Então é o Shift esquerdo Embaixo do caps look Depois você segurar o... Control esquerdo E apertar K Vai tá passando o tempo, ó Seiscentas vezes Seis mil vezes, beleza? Funcionou perfeitamente o modzinho, galera É isso aí que eu tô usando hoje No meu farm 22 E é isso aí, beleza? Muito obrigado a todos que assistiram até aqui Fica aí Linkzão Disponível pra vocês Amanhã Mais um videozão Top das Galáxias Top das Galáxias É... Eu me embananei tudo, né? Mais um videozão pra vocês Às 11 horas da manhã Beleza? É nóis Valeu Tamo junto Espero que vocês curtem Usem bastante esses mods Em breve eu vou tá fazendo o pack V2 Né? Dos nossos mods Quando atingir 60 mil inscritos A gente vai tá batendo aí Fazendo... Liberando o pack V2 Né? Com atualizações de mods Que foram lançando Beleza? É nóis Tamo junto Valeu, galera Até amanhã Até o próximo video Conto com apoio a todos vocês Hashtag TC Pra quem assistiu até o final do video Valeu, galera Tamo junto Fui